Música Nós estamos aqui na sede do São Paulo Convention and Visitors Bureau onde está sendo apresentado os números do Observatório do Turismo da cidade de São Paulo em parceria do Convention and Visitors Bureau e a São Paulo Turismo Tony, eu acho que é a primeira vez que nós temos os números para poder mostrar para o mercado a importância da cidade de São Paulo em tudo que a gente fala de turismo de negócios, turismo de feiras e eventos e turismo de lazer também É verdade, a gente consolidou todos os dados, somamos com as outras entidades do setor e criamos aí um portfólio inteiro sobre quais são os números que a cidade tem e o que ela representa E hoje nós apresentamos o balanço de 2017 comparado a 2016 e a expectativa que nós já temos em 2018 E os números são muito positivos, a gente vê um crescimento real e muitos eventos que se competem pelo mundo todo olhando São Paulo com muito interesse em trazer para cá E esse esforço nosso com a São Paulo Turismo é essa integração do setor privado com o público para unir forças para poder promover melhor o destino Bom, os números são crescentes em relação a 2016, 2017 a gente espera que 2018 também sejam números melhores Sem dúvida E São Paulo vai acontecer uma série de coisas Vai ser a capital ibero-americana da gastronomia Vai entrar um novo circo aí por três meses Um circo parecido com o Circo de Solé que atrai públicos principalmente do interior de São Paulo E uma série de eventos que estão sendo planejados Embora tenha eleição e copa isso não está impactando na cotação e na prospecção de eventos que a gente quer trazer para a cidade Essa parceria do São Paulo Convêncio Neviso Osberô e a São Paulo Turismo Vocês trabalham com muita antecedência para poder captar os eventos visitando as feiras internacionais, você e a sua equipe Como é que se dá esse trabalho conjuntamente? Somando forças Vamos juntos ou pegamos o material de um ou do outro Consolidamos as informações E trabalhamos sempre em conjunto Porque a gente está promovendo um destino Os dois ambientes de negócio Tanto o público quanto o privado Têm interesses em comum A consolidação de dados é uma delas Mas a promoção lá fora também Quando se trata de eventos públicos Fórmula 1 Corridas Maratonas A São Paulo Turismo vai à frente Porque mexe com equipamentos públicos Quando são eventos privados, congressos, seminários O São Paulo Convêncio vai à frente E na hora de determinar local e facilidades Que o visitante deve ter na cidade Aí a gente senta junto Cria nosso comitê Para debater como é que a gente pode fazer Para melhorar a vida do visitante Bom, é importante toda essa consultoria Do São Paulo Convêncio Neviso Osberô Para você que quer trazer o seu evento Para a cidade de São Paulo De outro estado Dos países vizinhos do Mercosul De qualquer outro continente Do nosso planeta São Paulo é uma cidade que oferece Eu acho que uma das melhores estruturas Para se fazer um evento É uma cidade segura Gastronomia a gente nem precisa falar Porque nós temos aqui uma diversidade fantástica Chefes renomados Restaurantes a preços acessíveis de todos os tipos Temos aí centros de convenções Pavilhões de exposições Hotelaria com preços muito competitivos Eu acho que tudo isso favorece a cidade Que é a capital O grande hub da América Latina É, e aqui tem o comprador e o vendedor Os dois se encontram aqui Pelo menos 50% de tudo que acontece no Brasil Então, e toda essa logística Aeroportuária de transporte Facilita muito Porque as pessoas ao fazer evento Elas procuram segurança Segurança de logística Segurança de que o evento possa acontecer Sem riscos E aqui a gente tem grandes profissionais Especializados nessa indústria E que a gente também contribui Com o Brasil todo Mostrando como se faz E aprendendo também com eles Como deve ser feito É um exemplo para que esse trabalho Que está sendo realizado aqui em São Paulo Possa ser também divulgado Para outras grandes capitais Onde se realizam eventos E a gente possa ter um número consolidado Da importância do que representa o setor Para a economia do nosso país Porque existe ainda um desconhecimento Por parte das autoridades públicas Da tão grande importância que é Nesse mercado A gente tem trabalhado muito Tentando apresentar que Turismo é uma política de Estado E não uma política de governo E o que nós queremos Com os dados e números Que temos apresentado É mostrar que o plano O planejamento estratégico do turismo Tem que ser de longo prazo Não pode ter interferências Toda vez que muda um político Toda vez que muda um governo E é isso que a gente Como iniciativa privada Estamos tentando assumir Essa responsabilidade Para não esperar que exista Salvador da pátria Mas que todos juntos Possam trabalhar pelo benefício de todos São Paulo é tudo? São Paulo é tudo de bom Entre no site do convention Você vai ficar informado De tudo que acontece na cidade de São Paulo A gente tem Acabamos de fazer 464 anos A cidade é uma cidade Já emancipada E é uma cidade O que tem a oferecer Até mesmo Nós que moramos na cidade de São Paulo Ficamos surpresos E conhecemos Coisas novas nessa cidade Tudo acontecendo agora Mais você vai ficar no Bubble Mas nós podemos ver And we'll Vamos lá Vamos lá E vamos lá